Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Estamos neste dia dedicado ao Senhor, domingo, e nós queremos meditar a palavra. Já estamos no terceiro domingo do Tempo do Advento, nesta preparação que nós fazemos para o Natal, essa celebração do nascimento de Jesus. Eu quero que você viva essa celebração na sua casa também. Prepare a sua casa, prepare o seu coração, prepare a sua família, para que nós possamos rezar, meditar e vivenciar a palavra de Deus. Por isso eu quero que você também compartilhe a palavra de Deus com os seus amigos, com os seus familiares, com as pessoas que são importantes para você, com as pessoas que têm um significado especial para a sua vida. Não esqueça de compartilhar. Curta, compartilhe, evangelize conosco, que nós possamos fazer com que a palavra de Deus se torne sempre mais conhecida, mais amada e mais vivenciada. Hoje o Evangelho é retirado de Mateus capítulo 11, versículos 2 ao 11. Diz assim o texto. João Batista, ouvindo falar na prisão sobre as obras do Mestre, enviou-lhe alguns de seus discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que devia vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhe, Vão e contem a João as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Cegos recuperam a vista, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e pobres recebem a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando eles partiram, Jesus começou a falar de João para as multidões. Vocês saíram ao deserto para ver o quê? Um caniço agitado pelo vento? Saíram para ver o quê? Um homem ricamente vestido? Mas os que se vestem ricamente estão em palácios de reis? Então saíram para ver o quê? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E muito mais do que um profeta. É dele que está escrito. Eu, eis que eu envio o meu mensageiro à frente de você. Ele vai preparar-lhe o caminho na sua frente? Eu lhes garanto, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje nos convida a dar esta resposta. Saíram para ver o quê? Por três vezes o texto repete a mesma pergunta. João estava preso. E da prisão, ele ouve falar de Jesus e envia os seus discípulos para falar com Jesus. Olha, o nosso mestre mandou perguntar se é você mesmo que haveria de vir ou precisamos ainda esperar um outro. Rapidamente, aqui eu quero destacar uma coisa. No tempo de Jesus, e antes um pouco, várias pessoas se apresentavam como o Messias. Várias pessoas se apresentavam como aquele que deveria vir. Por quê? Porque a palavra de Deus estava anunciando. e ali muitas pessoas se apresentavam como se fosse o Messias esperado. E por isso que as pessoas viviam também essa confusão. Será que é esse? Será que não é? Tantas pessoas se apresentando. E é por isso que eles mencionam. Achavam primeiro que era João Batista. E aí João Batista se coloca nessa condição. Olha, não sou eu. Inclusive eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias daquele que há de vir. Aquele que há de vir é muito maior do que eu. E é por isso que agora eles focam, direcionam todo o olhar para Jesus Cristo. E Jesus devolve para eles uma missão. Olha, vão dizer a ele aquilo que vocês estão vendo. não é o que sai da minha boca, mas aquilo que vocês estão vendo. cegos recuperam a vista, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, os pobres recebem a boa nova, a boa notícia. e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, diz Jesus. Nós precisamos anunciar aquilo que nós estamos ouvindo e aquilo que nós estamos vendo. não precisamos de mais nada. Não precisamos fazer experiência nova nenhuma. Basta contar para as pessoas aquilo que nós estamos ouvindo e aquilo que nós estamos vendo. É a graça de Deus que vai sendo derramada constantemente na nossa vida. Os milagres que são realizados no hoje da nossa história. Ontem, hoje, amanhã, sempre teremos coisas novas vindas da parte de Deus. E não precisamos esperar nada. Sabe, tem pessoas que ficam esperando, mas ficam esperando e nem sabem o quê. Simplesmente estão esperando. Ah, eu estou esperando a vinda do Senhor, Jesus que está voltando. A palavra do Senhor já foi colocada nas tuas mãos e o que você está fazendo com ela. Jesus já veio e o que você está fazendo com isso? Ah, eu estou esperando Jesus que está voltando. Veja quanta coisa que nós podemos falar sem nexo. Como que nós estamos esperando alguém se ele já veio, já nos deixou a palavra e nós não estamos fazendo nada para que essas realidades se tornem presentes na nossa vida? Está mais do que na hora de nós despertarmos. Estamos nesse tempo de preparação para o Natal, tempo do Advento, tempo de conversão. Nós estamos esperando o quê? A celebração do Natal é esse tempo de espera, mas é um tempo de espera daquele que já veio, daquele que já nos ensinou. É uma atualização desse mistério, dessa encarnação do Cristo, é uma atualização desse mistério, mas não é uma celebração nova, é uma atualização. Nós vivenciamos todos os anos essas celebrações para deixar a nossa mente sempre fresquinha, que nós possamos pensar sempre o que Jesus fez por nós, o que Deus fez por nós, Deus Pai, o que nós podemos fazer para nos tornar pessoas melhores, o que nós podemos fazer para que nós possamos viver mais na paz, mais no amor, e é assim, é esse despertar constantemente para coisas novas. É isso que eu gostaria que você vivesse nesse domingo. Procure viver esta novidade da palavra que vem para nos ensinar, mas não a partir de coisas que ainda não foram ditas, já foi dita, já está aqui, basta você testemunhar aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está vendo e grandes coisas vão acontecer na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Por isso, não esqueça, compartilhe a palavra com as pessoas que são importantes para você. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado domingo a você e a sua família e até o próximo momento de oração. Amém. 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 Amém.